Olá, olá meus amigos e minhas amigas, experimentadores e experimentadoras Eu sou Edson Almeida e esse é o canal Experimentador do Sertão Trazendo para vocês aí a chuvinha caindo E corre, vamos manejar o sistema para deixar ele bonito Bora trabalhar! Mestre Ernesto me ensinou, colhi açaí no bananal, banana no laranjal, já no couve-flor Plantei uma floresta no quintal, como o Mestre Ernesto me ensinou Colhi açaí no bananal, banana no laranjal, já no couve-flor Colhi açaí no bananal, banana no laranjal, já no couve-flor E tudo isso no meio do eucalipto, que tá no meio do alface Que tá no meio do mamão, que tá no meio do agrião, no meio do tomate Que tá subindo a mandioca, perto do feijão de corda Que também sobe no milho, que colhe do sol o brilho Hoje tem cuscuz na oca-flor Plantei uma floresta no quintal, como o Mestre Ernesto me ensinou Colhi açaí no bananal, banana no laranjal, já no couve-flor Colhi açaí no bananal, banana no laranjal, já no couve-flor Observando cada estação, respeitando o ciclo de vida Estudando a estratificação, a natureza é condução para a abundância de comida Plantando água, colho, frutas, madeira, grão e hortaliças Batatas, ervas medicinais, na sombra planta os cafezais Pra cuidar bem da visita Plantei uma floresta no quintal, como o Mestre Ernesto me ensinou Colhi açaí no bananal, banana no laranjal, já no couve-flor Colhi açaí no bananal, banana no laranjal, já no couve-flor Tudo isso sem usar veneno, nenhum tipo de adubo químico Picotando minhas rodas pelo chão, cobrindo o solo em devoção A sua vida em movimento, com tesoura, serra e facão Trabalhando com a consciência limpa, transformando o prazer em ganha-pão O amor é união entre o diverso e o divino Plantei uma floresta no quintal, como o Mestre Ernesto me ensinou Colhi açaí no bananal, banana no laranjal, já no couve-flor Colhi açaí no bananal, banana no laranjal, já no couve-flor Plantei uma floresta no quintal, como o Mestre Ernesto me ensinou Colhi açaí no bananal, banana no laranjal, já no couve-flor Colhi açaí no bananal, banana no laranjal, já no couve-flor Eu quero morar numa casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa cantar o que eu quiser E andar de pé no chão Eu quero morar numa casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa cantar o que eu quiser E andar de pé no chão Eu quero morar numa casinha feita à mão Uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão Eu quero morar numa casinha feita à mão 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 Eu quero morar na 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 casinha feita à mão é isso aí meus amigos e minhas amigas depois de dois dias de manejo o visual ficou no sistema foi esse aqui agora eu tentei mostrar eu alguns apanhados aí minha cinegrafista também correria grande não dá pra gente passar maiores detalhes mas acho que deu para vocês verem aí mais ou menos como é a diferença de um sistema manejado que está à minha direita para um sistema que não foi manejado ainda aí a minha esquerda no caso agora minha frente é muito trabalho vai te fazer ainda aqui que foi cerca de um ano sem manutenção sem fazer manejo e agora que a gente está voltando para as atividades se gostou do vídeo deixa aí o seu joinha se não gostou coloque seu dedinho para baixo os comentários para mandar um recado se ainda não é inscrito em platicar se inscreve um forte abraço e até o nosso próximo vídeo se desquiser tchau tchau